A gente vai discutir a Lei 10.639, beleza? É isso, gente. A inclusão da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, ela representa um marco significativo, gente, para a educação brasileira. Por quê? Porque essa lei vai enfatizar o ensino obrigatório da história e cultura afro-brasileira. Essa medida, ela reflete, digamos, a necessidade de reconhecimento, de valorização, de inclusão, de aspectos históricos e culturais que são fundamentais para a formação identitária e cidadã de todos nós brasileiros e brasileiras, beleza? Aí você olha aqui que legal. Já de cara no artigo 26, que vai falar sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira. Então, a gente começa a leitura aqui, ó. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Artigo 26a. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Então, a obrigatoriedade desse ensino em todos os níveis de ensino fundamental e médio, sejam eles públicos ou privados, isso é uma resposta legislativa à importância de incorporar na educação formal toda a diversidade e toda a riqueza da história e cultura afro-brasileira, beleza? Vamos agora aqui ler, olha que interessante, o primeiro parágrafo. Olha que interessante. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes, olha só que importante, pertinentes à história do Brasil. Então, olha que incluirá o estudo da história da África e dos africanos. Então, importantíssimo. Vamos entender o que este parágrafo acaba nos trazendo. Vamos observar aqui. Então, este parágrafo vai estabelecer o que a gente chama de diretrizes específicas para o conteúdo programático. O que a gente vai trabalhar quando a gente pensa em história afro-brasileira? Então, a gente vai trabalhar as áreas sociais, econômicas e políticas. Então, isso permite que os estudantes passam a compreender a profunda influência e contribuição dos africanos e seus descendentes na formação aqui do Brasil. tanto que isso vai além de uma mera inserção, sabe, de datas ou eventos. Ah, eu vou trabalhar essa data porque essa data é importante e só, sabe, um box no conteúdo. Não. Isso vai para além disso. Então, é reconhecimento da influência e da contribuição em todos os aspectos, sabe, do povo negro, em diversos aspectos da sociedade brasileira. Tudo bem? Vamos aqui agora fazer a leitura do segundo parágrafo, meus amores e minhas amoras. Olha só. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Ou seja, é todo o currículo escolar, mas você dá uma atenção especial nas áreas de educação artística e de literatura e de história brasileira. Como que a gente pode entender esse segundo parágrafo? Então, a ênfase na incorporação desses conteúdos, digamos, em áreas específicas, como educação artística, literatura e as histórias brasileiras, e ele vai ampliar a abrangência e a profundidade com que esses temas são tratados. Isso é importante. Porque aí você acaba evitando abordagens superficiais e você efetivamente promove uma compreensão, digamos, muito mais integrada, muito mais contextualizada. Beleza? É aí o parágrafo terceiro vetado, o 79A vetado, e aí a gente vai para o B, ó. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como dia nacional da consciência negra. Vamos lá. Gente, o que que isso diz? Dá necessidade, então, de se instituir o dia 20 de novembro como o dia nacional da consciência negra no calendário escolar. E isso, então, passa a não ser apenas uma data simbólica, sabe? Não. Isso passa a ser um reconhecimento oficial que aí vai permitir às escolas desenvolver atividades pedagógicas, enfim, atividades pedagógicas específicas alinhadas ao tema, promovendo reflexões, promovendo debates, promovendo a conscientização sobre a história e sobre a cultura afro-brasileira. Beleza? E aí o artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, portanto, desde o dia 9 de janeiro de 2003. Gente, essa lei, ela é muito importante para o sistema educacional brasileiro. Ela é muito importante porque ela representa um avanço, digamos, um avanço significativo na valorização da diversidade cultural, na valorização da diversidade étnica presente aqui no Brasil. Essa lei, ela reconhece o papel fundamental do povo negro na construção da nação. Outra coisa muito importante que essa lei nos traz é a promoção da inclusão. Por quê, gente? Ao incorporar o ensino da história e cultura afro-brasileira de forma obrigatória, e a gente, infelizmente, muitas escolas ainda esquecem disso, mas quando você obriga isso, você acaba contribuindo para uma educação que seja cada vez mais inclusiva, que seja cada vez mais equitativa, e aí a gente faz relações com a LDB, que vai respeitar a pluralidade cultural do país. Outra coisa importante dessa lei é a formação cidadã. Porque o ensino desses conteúdos, gente, ele não tem como objetivo apenas ali informar sobre alguns eventos históricos, não. Mas também informar cidadãos cada vez mais conscientes, cidadãos cada vez mais críticos, cidadãos cada vez mais que estejam, enfim, comprometidos com a promoção da igualdade racial e social. E, claro, uma lei dessa valoriza o desenvolvimento de uma educação antirracista. Porque quando você aborda temas relacionados à luta contra o racismo e à promoção da igualdade racial, essa lei, ela inevitavelmente acaba contribuindo para a construção de uma educação antirracista. Entende? Isso é muito importante. Temos que ter uma educação antirracista. Isso é essencial para a construção de uma sociedade cada vez mais justa, enfim, cada vez mais igualitária. Se a gente puder realizar uma conclusão dessa lei, a gente vai entender que a inclusão dessa lei no sistema educacional brasileiro é fundamental para promover essa educação que a gente discute tanto. Tanto essa educação democrática, inclusiva, equitativa, antirracista. A lei número 10.639, ela valoriza a contribuição do povo negro na formação do Brasil e, claro, ela destaca a importância... Destaca a importância. Isso é importantíssimo. A importância de se educar as futuras gerações com uma perspectiva mais ampla, consciente da diversidade e da riqueza da história e da cultura, não singularizando apenas em alguns boxes fechados. Então, a lei número 10.639 é uma lei importantíssima e que, de fato, amplia o nosso prisma, o nosso olhar para uma educação cada vez mais inclusiva. Tá bom?